Oi povo amado! Aiui aqui de novo, gente! Estou mostrando para vocês aqui a nossa estradinha que vai para casa, gente, que passa aqui na ponte. Essa aqui é a segunda ponte. Primeiro, foi a segunda ponte, depois vem a terceira ponte, gente. Ali está o mar, o mazã, o gabinete, mato, 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 árvores e árvores. Eu estou no banco traseiro do carro, gente, eu estou na frente, por isso fica difícil gravar mais pra cidade. Ai, gente, olha só. Ai, eu estava laçando demais. As estradas aqui não é muito boas, né, usar as estradas por aqui, cadastras assim. Carros, 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 carros. Aqui é a estação ferroviária. Muita gente embarca aqui nos trem de viagem, sabe? E do outro lado ali é os terminais, né, de ônibus. Terminal de ônibus. Aqui em Vitória tem vários terminal de ônibus. Você anda a cidade toda, praticamente, com uma passagem só de 3,40. Tem lá suas vantagens, né? Então, gente, estamos indo para casa e até o próximo vídeo, ok gente? Tchau.